Aqui estamos nós então de volta com mais um vídeo, espero que estejas bem desse lado. E meus amigos, hoje vamos olhar outra vez aqui para uma caixa Android e tentar centralizar a nossa biblioteca de multimédia. Não é a primeira solução que nós arranjamos para isto, link lá em baixo porque já fizemos no Kodi, mas é mais uma solução. E falando em soluções, existem várias para compararmos tinteiros, mas na minha opinião a melhor é mesmo forprint.pt onde vamos encontrar consumíveis a preços espetaculares com uma qualidade muito boa e claro suporta forprint.pt que é o patrocinador deste vídeo. E meus amigos, a caixa que eu vou utilizar é o Hugo's AM6, que é uma caixa com o AMLogic S922X, mas vocês podem utilizar qualquer máquina que vocês tenham ao vosso dispor. Eu apenas acho que estas máquinas com este tipo de processadores estão a ser quase mal utilizadas no que diz respeito ao software, porque o software não chega a tirar partido da capacidade que elas têm hoje em dia. E dito isto, nós temos de tentar arranjar formas de espicaçar. Todos sabemos que Plex não quer, não quer e não sei porquê, não quer distribuir uma versão do servidor para Android pur, mas temos uma opção que é o MB, não sei se vocês conhecem, mas MB é uma das que eu utilizo. MB, Plex e Kodi são os meus três favoritos, já tinha mencionado, e é isso que nós vamos utilizar aqui hoje. Ora, o que é que eu tenho aqui de setup? Tenho esta câmera, tenho esta aqui apontada para ali e estou a gravar também este ecrã, que é para a gente poder ver aqui uma série de situações e vou tentar não fazer um vídeo muito maçudo, que não é fácil, mas vamos lá. O que é que eu tenho aqui na caixa Android? Tenho, como já vos disse, a AM6 e tenho a aplicação do MB Server. Eu vou tentar deixar o link lá em baixo, mas é muito fácil de encontrar MB Server para Android. E depois é baixar o APK e instalar. A partir do momento em que a gente instala, basta ativar aqui este botãozinho e está pronto a funcionar. Informação que nós precisamos. Precisamos do IP da máquina, que eu consigo ver aqui também. Aqui a única coisa que eu aconselho é um IP fixo e vocês conseguem fazer isso nas configurações da caixa Android. Que é para se amanhã a caixa reiniciar e já não conseguir ter o mesmo IP, vocês não ficarem às aranhas. E então, depois de termos aqui o IPzinho, a única coisa que a gente precisa fazer é entrar no servidor. E eu posso entrar diretamente aqui, abrir com o browser da caixa Android TV e a partir daí configurar o servidor. E eu posso ir, por exemplo, aqui. Posso ir aqui à página do servidor e fazer as configurações todas. Aqui é a página do leitor. Não é nada disso que eu quero, porque a gente vai fazer isso no computador. Quero mostrar aqui outra situação engraçada, que é que eu tenho estado a monitorizar para variar. E fazer aqui testes de tanto temperatura como de frequência de CPU na utilização com vários dispositivos. E eu, não me esquecendo, já experimentei na NVIDIA Shield TV como leitor. Experimentei também na Apple TV, experimentei na Mi Pad 2, num iPad, experimentei num iPhone. E experimentei em vários dispositivos através de browser. Todas as experiências espetaculares. E esta maquinazinha que está aqui aguenta-se a bomboca muito bem. Principalmente porquê? Porque não precisa de fazer um transcode, porque está na rede interna. Mas eu também já experimentei com o iPhone fora de casa. E mesmo fazendo o transcode, em termos de temperatura e em termos de processador, apesar do processador puxar um bocadinho mais, ela aguenta-se bem. Portanto, este tipo de máquina está para aí, para dar umas curvas valentes. E dito isto, vamos agora olhar aqui para o ecrã. E no ecrã vocês conseguem ver que eu tenho aqui o servidor. Isto porquê? Porque eu consigo aceder ao servidor a partir de qualquer dispositivo que eu tenha na rede. Logo que eu saiba o IP. Daí eu ter dito que é importante a gente saber o IP e manter o IP fixo. Neste caso, o IP interno é de 192.168.1.230. E ele até tem aqui escrito In Home Land Access. E eu posso carregar aqui e aceder ao leitor através do browser. Existem aplicações para Android, para Apple TV, etc. Mas vocês podem também decidir entrar através do browser, que é o caso que acontece aqui. Imaginem que eu quero continuar a ver este filme. Eu posso carregar aqui no Play e tenho é que baixar por causa dos direitos de autor. Ninguém quer isso. Ninguém quer chatices com os direitos de autor, assim é que é. E vamos conseguir correr então aqui o filme no leitor de browser. Não é a minha forma favorita de ver, mas... E já que estamos aqui com ele a funcionar. Se olharmos para a nossa máquina, ela agora expor um bocadinho aqui em termos de utilização do CPU, 75, etc. Mas rapidamente ela vai baixar um bocadinho e eu consigo ter vários dispositivos a funcionar sem problemas nus. Logo que seja na rede. Se houver necessidade fora da rede, então vai haver um transcode. E aí, aquilo que eu diria por uma situação simpática, são dois dispositivos. Mais do que isso, se calhar vai já forçar muito. Não apenas esta máquina, mas qualquer máquina com este nível de processador. Agora, olhando novamente para aqui, a gente pode parar o filme porque não me interessa ver filme nenhum neste momento. Era só para mostrar a vocês a organização da biblioteca, digamos assim. Mas aqui, a parte do servidor que me interessa, tem algumas informações que eu queria partilhar. Eu não vou mostrar isto tudo porque não tem interesse. Vocês podem instalar em qualquer caixa que vocês tenham, mesmo que não tenha este processador. E podem depois então andar aqui a investigar. Para aqueles que estão aqui a olhar para o nome do servidor, é o Hugo's AM6, que é a BoxV, que deu o nome. Então, neste momento, tenha MB Premiere ativa. Atenção que para algumas aplicações nós precisamos de ter MB Premiere ativo, tal e qual como o Plex Pass. E aqui, temos várias opções. Se for uma máquina Android, uma das coisas que eu posso aconselhar é utilizar através do Kodi, instalar um add-on do MB. E aí, não precisam de se preocupar com mais nada. Precisam de pagar nada porque o add-on para o Kodi funciona impecável. Vocês conseguem ter a vossa biblioteca toda sincronizada, sem utilizar a aplicação em si. Se não, então vão ter, na maioria dos casos, utilizar a aplicação. E por utilizar a aplicação, vocês precisam de ser MB Premiere. Mas pronto, aqui fica nas mãos de cada um porque existem formas de utilizar gratuito. Através de um browser qualquer, as aplicações é que eles vão buscar e depois também há algum trecado. Mas é mesmo assim. Em relação às informações que eu vejo aqui, por exemplo, há dispositivos ativos. Já posso mostrar a vocês o que é que eu já experimentei foi o tal add-on que eu estava a dizer a vocês. Em termos de browsers, em termos da Mi Pad 2, do iPad, do iPhone, da Apple TV, da Nvidia Shield, por aí fora, por aí fora. Ou seja, já experimentei quase todas as máquinas que tenho cá em casa e o comportamento é impecável nesta máquina. Depois, o que é que eu podia mostrar mais a vocês aqui? Biblioteca. Uma das coisas que eu queria mostrar. Isto porquê? Porque eu, neste momento, tenho duas bibliotecas. Uma delas é a minha biblioteca toda. A outra é uma cópia de vários filmes que está exatamente neste disco rígido externo que vocês conseguem ver aí e talvez consigam ver aqui também. Porquê? Porque a vantagem de termos uma caixa Android, como esta que está aqui, é podermos centralizar tudo. Portanto, aqui eu estou a emular que tenho uma caixa Android apenas, tenho um disco rígido que liga através do USB e tenho tudo centralizado. E a partir dali, eu posso ter outra caixa no quarto, outra na casa de banho, etc. E todas elas vão buscar a informação é esta. Todas elas vão buscar os filmes àquela que está ali e fica tudo centralizado. Isto que eu gostaria de mostrar aqui no ecrã mostra o quê? Mostra que eu tenho a caixa ligada a um disco de rede. Até posso vir aqui em Manage Library. Vocês veem que está a utilizar Samba num disco chamado Multimédia. Multimédia, filmes, etc. O outro, não. O outro, se a gente for aqui ver, tem diretamente na caixa Android. Ou seja, é este disco sim que eu vos estava aqui dizer. Portanto, a gente tem estas duas opções. Ou utilizamos um disco de rede ou então fazemos da nossa caixa o próprio disco de rede. Utilizando um disco USB, como a gente já tinha referido na rede. Quem não viu o review da AM6, é um dos últimos vídeos. Ou então procure no canal e vai encontrar. Olhando novamente aqui para o ecrã, aquilo que eu vos posso mostrar mais. Não tem assim mais coisas que eu vos possa dar que tenham algum interesse. Porque é tudo depois de informação um bocadinho. Ou seja, temos aqui uma série de situações que são interessantes. Mas tudo aquilo que eu vos vou mostrar não tem muito interesse para vocês aqui. Tem interesse é quando vocês começarem a utilizar. Aquilo que eu vos posso dizer é que em termos de instalação, é tão simples como isto. Instalar a aplicação, correr, dizer a aplicação através de um browser. Quer seja na vossa box, quer seja no vosso computador ou no vosso telemóvel. Qual é o ficheiro ou qual é a pasta onde vocês têm o filme. E a partir daí está resolvido. Depois em cada dispositivo que vocês... Agora ia olhar para esta tablet. Não, essa não porque está a gravar o ecrã. Mas depois em qualquer dispositivo que vocês queiram. Quer seja tablet, quer seja uma coisa qualquer. Vocês só têm que instalar a aplicação do AMBI. E a partir daí utilizar. Aqueles que querem utilizar gratuito. Então, utilizem Kodi, Coaddon, AMBI e conseguem ter a vossa biblioteca toda, toda porreirinha. E basicamente é isto. Temos aqui mais uma opção para conseguir na nossa caixa Android ter um servidor de multimédia. E com estas caixas, com estes CPUs, o S922 principalmente, que é o mais recente da Amlogic. Então, 5 estrelas. Meus amigos, espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma. Se assim foi, não se esqueçam daquela habitual thumbs up. Um grande thumbs up para todos vocês. E a gente vê-se no próximo. E a gente vê-se no próximo.